A mãe da estudante de fisioterapia que morreu afogada no final de semana durante um passeio de lancha no Rio Vaza Barris. Ela foi ouvida pelo delegado Cássio Viana, que preside o inquérito policial. Acompanhe agora na tela do Balanço Geral. Dona Ednísia de Jesus Bastos, ainda abalada, conta como ficou sabendo da trágica notícia do acidente envolvendo a filha dela, que saiu num passeio de lancha. O que a gente ficou sabendo foi que o barco, ela foi fazer um passeio de barco à tarde e que à volta o barco pegou fogo e ela na agonia pulou. O corpo da filha de Dona Ednísia, Kathleen Ayla de Jesus Santos, de 19 anos, foi resgatado na manhã do último domingo. A garota chegou a ficar desaparecida por mais de 12 horas depois de um acidente que aconteceu durante esse passeio de lancha que a jovem fez com amigos no Rio Vaza Barris, nas proximidades da Croa do Goré. Segundo informações, a embarcação faltou gasolina, ficou à deriva e neste momento houve um descuido e a Kathleen caiu no Rio e morreu afogada. No depoimento da mãe da vítima, Kathleen, ela conta que quando o corpo foi encontrado havia lesões na orelha e no supercílio da jovem. Disse também que a amiga de Kathleen, identificada como Mirella, chegou a postar numa rede social de que a Kathleen havia pulado do barco. Agora a polícia quer saber sobre que circunstâncias a Kathleen caiu na água. É normal em caso de afogamento você encontrar o afogado ou afogada com lesões de peixe, de siri, isso é normal naquela região. Pode ser que essas lesões sejam decorrentes de mordida de peixe ou siri ou não. Isso quem vai nos esclarecer com clareza é o Instituto Médico Legal. Eu tenho sim minhas dúvidas, até porque ela não gostava de mar, ela sabia nadar assim, pouco, mas não para nadar em rio nem mar. O delegado Cássio Viana já chegou a ouvir o dono e condutor da lancha identificado como Sérgio Huggies Carvalho. Ele passou a informação, mais ou menos a informação que eu já passei pela imprensa, de que a lancha acabou o combustível, duas pessoas que estavam no barco foram para a margem tentar pedir socorro, resgate para a lancha e que em um dado momento Kathleen resolveu fazer xixi e desceu pela lateral da lancha e escorregou e caiu na água. Ele tentou salvá-la, pulou no rio também, não conseguiu salvá-la e ela acabou se perdendo dele no rio. Ele foi encontrado mais tarde pelos bombeiros e ela somente no outro dia. Tinha sete pessoas no barco, eu vou ouvir todo mundo. Também vou ouvir as pessoas que estavam no local na hora do salvamento. Sobretudo o pessoal da marinha, que foi quem fez a vistoria no barco, para que a gente tenha noção de como é que estava o barco. Seis horas e quarenta e quatro minutos, seis e quarenta e quatro, esse caso ainda vai ter muitos desdobramentos e nós naturalmente vamos acompanhar o trabalho da polícia.